E uma notícia importantíssima sobre a confirmação da margem social, ou seja, 20 mil reais estão sendo liberados para todos os aposentados e pensionistas na taxa de juros de 0,2%. Um dinheiro que é praticamente de graça para você aposentado que está aí do outro lado da telinha. Portanto, preste muita atenção que eu quero trazer essa notícia que muitas pessoas estavam esperando e eu quero que você entenda muito bem como vai funcionar daqui para frente a nova margem social que pode ser a salvação financeira e que você estava esperando. Se você tem problemas financeiros, está com várias dívidas para quitar, uma nova esperança, uma nova expectativa de uma nova vida financeira para você, vem agora. E eu quero explicar o que é essa confirmação sobre a nova margem social. Que projeto é esse que muitas pessoas estão esperando, estão na guarda do pagamento da margem social? E eu vou trazer essa notícia aqui para vocês. Eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção mesmo, assistisse esse vídeo até o final, porque eu quero falar aqui sobre essa confirmação que nós tivemos no projeto da margem social que pode liberar uma linha de crédito de até 20 mil reais para aposentados com as melhores taxas de juros que o mercado financeiro brasileiro já viu. Então, se você é aposentado, você é pensionista, faz parte do Instituto Nacional do Seguro Social, fica até o final, acompanha esse vídeo onde eu vou passar para vocês as últimas informações sobre esse projeto que com certeza vai melhorar a vida de milhões de aposentados pelo nosso Brasil. O nosso boletim informativo começa neste exato momento. Você que está aí do outro lado da telinha, fica ligado. Já compartilha para cinco amigos antes de eu começar passando as informações. Manda aí para cinco amigos seus que são aposentados, que fazem parte do INSS também, porque essa informação é realmente muito, mas muito importante. Vamos lá. A margem social é uma proposta aí para possibilitar o acesso ao consignado de uma forma que não vai depender de haver margem disponível ou não. Ou seja, segundo a própria proposta, seria liberado então um crédito emergencial no valor de até R$ 20 mil para aposentados e pensionistas. A medida é bem vista, já que o número de empréstimos consignados teve um aumento de R$ 10 milhões no ano de 2022. Vamos entender agora toda a situação da margem social, o que é esse projeto, como é que você pode usar a margem social. E claro, quem vai ter direito de receber esse projeto tão importante? Vou trazer as regras oficiais do projeto também para você que está nos acompanhando. Vamos começar falando aqui sobre as regras para você entender sobre esse projeto. Põe na tela aí, editor. Regras da margem social. Segundo o projeto de lei, a utilização da margem social do empréstimo consignado será liberada então da seguinte maneira. Olha só, o primeiro tópico aqui. O crédito poderá ser liberado independentemente da margem consignável de 35% estar em uso ou negativa, não importa. Segundo o tópico, vale para todas as modalidades, não somente beneficiários do INSS. Limite de crédito de até R$ 20 mil. Carência de até 120 dias para iniciar os pagamentos. Taxa de juros de no máximo 5% ao ano. Isenção de pagamento do IOF e proibida cobrança de taxas administrativas. Ou seja, com certeza, um dos melhores projetos aí que já tivemos em liberação para aposentados e pensionistas. Mas afinal, venho falando aqui sobre aposentados, sobre pensionistas. São só esses grupos que vão receber o pagamento aí da margem social. Quem é que vai ter direito? Quem é que vai poder usar esse projeto que é tão importante? Um projeto aí que saiu em defesa dos aposentados, criado pelo deputado Pompeu de Matos. Quem vai poder usar a margem social agora? Põe na tela aí, olha só. Quem poderá usar a margem social? O projeto de lei 4732 estabeleceu como beneficiário da margem social os seguintes grupos. Aposentados, pensionistas, servidores públicos e militares. Ou seja, não são apenas os aposentados e pensionistas. Sendo assim, os participantes do benefício de prestação continuada não serão contemplados com o benefício. Muito foi lutado, o pessoal tentou ingressar os parlamentares, os deputados tentaram ingressar os beneficiários de prestação continuada no pagamento da margem social. Porém, não foi aprovada essa proposta. Esse grupo específico está de fora da liberação da margem social. Como é que você vai poder usar a margem social então? Ela permite que o interessado, que você é aposentado, mesmo que a margem consignável já esteja completamente comprometida, possa solicitar ainda empréstimos consignados. Desse modo, mesmo que você beneficiário já tenha comprometido o seu benefício com o máximo permitido por lei, ainda vai ser possível conseguir o empréstimo consignado por meio da margem social. Então, vai ser possível solicitar até R$ 20 mil de crédito com taxa de juros bem reduzida, né? Como vocês acompanharam, uma taxa de no máximo 5% ao ano, que fica em média 0,2% ao mês. É realmente um dos melhores projetos aqui que nós já passamos no nosso canal, tá? Mas afinal, como é que está a aprovação do PL no Congresso? Qual foi a confirmação que nós tivemos agora no Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados? Será que o projeto está sendo analisado pelas comissões? As comissões estão aprovando a margem social? Olha só como é que está a tramitação. O PL está tramitando em caráter conclusivo, sendo que a Comissão de Seguridade Social e Família votou a favor, aprovou a medida, porém, propôs algumas mudanças. O projeto será votado agora pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, sendo que a aprovação final dependerá da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, ele está em tramitação agora dentro da Câmara dos Deputados. Assim que for aprovado pelas comissões competentes, passará, então, para a tramitação dentro do Senado Federal. Ou seja, tivemos a confirmação, finalmente, da Comissão de Seguridade Social e Família. Votou aí a favor, aprovou a margem social para os aposentados e pensionistas. Mas, claro, isso não é suficiente, né? Temos aí outras comissões que estão analisando agora esse projeto, tá bom? Então, é uma informação muito, mas muito importante mesmo. Você que é aposentado, você que é pensionista agora, vai ter a possibilidade, talvez, de pegar essa margem social. É um dinheiro, um crédito extra, que é extremamente importante para todos vocês que acompanham o nosso canal, que são aposentados, que são pensionistas. Muita gente vai ser ajudada aí por conta dessa margem social. Então, é importante mesmo. Eu peço para que você compartilhe, né, pessoal? Aqui a gente traz informações para vocês todos os dias. O pessoal que está inscrito no nosso canal acompanha as informações diárias aqui do INSS. Porém, muita gente ainda não é inscrito, muita gente ainda não acompanha o nosso canal. E acaba aí ficando sem informações, acabam ficando por fora do que está acontecendo. Então, é muito importante que você, aposentado, também ajude esse pessoal que não tem acesso à informação. Então, vai compartilhando, vai divulgando aqui os nossos vídeos, vai divulgando o nosso canal, para que o pessoal possa chegar aqui acompanhando todos os dias as informações e possam, todos os aposentados, se manterem bem informados. Muita gente acaba perdendo dinheiro mesmo, acaba ficando de fora de projetos, porque não tem acesso às informações. Ou seja, com certeza, nós temos aí aposentados que nem sequer sabem que o projeto da margem social foi aprovado já na primeira comissão do Congresso Nacional, o que é uma notícia espetacular, uma notícia muito importante. Mas, muita gente não tem acesso a essa informação. Então, vamos fazer a nossa parte. Aqui a gente traz informações para vocês todos os dias. Você precisa compartilhar também, para manter o pessoal sempre bem informado, para que todos possam acompanhar aqui o nosso canal, ficar por dentro das notícias todos os dias, assim como você, aposentado, está ficando sempre acompanhando o nosso canal. Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia aqui neste boletim informativo. Um meu muito obrigado, um abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima live. Presta atenção, fica ligado aqui no canal. Já já nós voltamos de volta no ar com mais informações. Um beijo, um abraço bem forte aí para você. Um ótimo dia e tchau, tchau!